Salve galera do Vini Bug Games, estou com o Coringão galera Oi pessoal É, e nós estamos sendo teletransportados agora para a Dreamland Que é o mundo da Barbie E esse mesmo é a cidade da Barbie pessoal E vamos lá, e vai ter a história da Barbie A gente vai ver agora, olha só Estamos chegando na cidade aqui, nesse carro rosa E olha só, até a gente tá sentado em cadeiras rosa também, Coringão É isso aí, é o nosso carro rosa É, e olha que cidade legal pessoal Muito legal, tudo rosa, me lembro de um tarlequim E parece que é tudo de brinquedo né, sei lá, é diferente Tá, olha a Barbie tá fazendo com a gente E aí pessoal, sejam bem vindos a Barbie Dreamland A cidade da Barbie, vamos lá falar com ela né galera A Barbie voa, ela é um super herói E ela nem tem capa né Olha, ela tá muito feliz em ver a gente E ter novos vizinhos com ela Que somos nós né, nós vamos ser vizinhos dela E é isso, e olha, ela tá chamando a gente pra uma festa Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa Essa noite pessoal Eu vou É, porque festa eu já sei né Coringa Tem muita comida Exatamente, então você vai Então vamos lá, mais tarde na mesma noite Olha só a festa que a gente vai participar Vamos lá Agora porque a gente tem bastão em uma festa Eu acho que é pra segurança né Será que é uma festa temática? Sim, obrigado Barbie por estar fazendo essa festa pra gente em Coringão Tem piscina, olha só, a casa é bem bonita Eu acho irado Vamos andar um pouquinho pela casa aqui hein, pra ver o que é que tem Olha só É uma missão Eles estão querendo fazer um concurso Coringa Pra ver qual é as melhores roupas da festa Olha, eu acho que eu vou ganhar Vamos ver então hein, eu quero ver Vamos lá pessoal, ajuda aí também Comenta aí também qual a roupa que vocês acharam mais bonita Então vamos lá para o Fashion Barbie No caso, o desfile da Barbie aqui Vamos lá, quem é que vai começar? Vamos ver quem vai ser o primeiro Seremos jurados também É, vamos analisar o look de todo mundo Dá pra botar estrelas aqui ó Essa aqui galera não tá feio, tá certo? É da Hello Kitty Mas eu acho que ó É uma festa e ela tá de pijama Não é festa do pijama, é uma festa Eu dei duas estrelinhas Eu dei três aqui pra ser bonzinha Porque era pra ser doido E é uma festa, não é uma festa do pijama Olha essa outra Eu também acho que isso não é roupa de festa Tá parecendo uma, sei lá, academia Duas É, eu dei duas estrelas também Não gostei ainda Não acho que é roupa de festa Agora a Barbie, olha só A Barbie tá com a roupa da Barbie A festa é da Barbie Então eu acho que vale Vou dar cinco É, a Barbie tá com a gente aí Eu dei cinco, lógico É, a festa da Barbie tá com a roupa da Barbie A festa tá legal Vale cinco estrelas Vou dar dez Ah, olha, curiga Eu vou colocar cinco estrelas pra você Porque eu particularmente Eu acho sua roupa muito estilosa, tá certo? Essa é uma roupa que dá pra chegar em qualquer lugar E tá bem arrumada Então eu dei cinco estrelas pra você, tá bom? É uma roupa coringa Tá, entendeu? Minha vez aí, curiga Olha só Acho que dois Não É, curiga Cinco, vai Tem espalhada pra segurança Cabeloso e estiloso Com roupa colorida Calça tranquilona ali Se você forçar mais eu tiro três Ah, tá, tá Vamos lá Essa tá estilo rock Não é festa do rock Mas tá estilosa Então eu vou colocar quatro Você tá colocando todos os lotos que eu tô colocando igual Eu, claro que não Todas as lotas que eu coloco igual Então essa eu vou dar dois Eu vou dar dois Porque essa aí tá muito básico Pra uma festa Pode dar nenhum então? Não, essa aí não Essa aí não gostei Eu não gostei também não Muito básico Ah, eu vou dar dois por pena Eu não gostei desse Esse aí eu vou dar uma Olha, sei não Eu acho que eu vou dar duas estrelas Porque sabe o que é que tá aparecendo? Porque ele se arrumou no escuro Esse aí se arrumou no escuro Foi de ligar a luz e botou a primeira roupa que viu Eu jogar futebol Não, essa daqui parece que tá indo pra escola de manhã Não Não, não, não Parece que encontrou a roupa aí Eu vou botar essa roupa que eu encontrei aqui na frente Um estrela também, Coringa Tá, vamos ver Tem mais gente Já acabou Quanta gente Cadê você? Eu quero ver sua roupa Esse dois aqui pulou lá Não Ele não sabe jogar Essa aqui é uma estrela Nem parou pra gente ver a roupa dele É, uma Tá, vamos ver quem foi que ganhou, hein, Coringão Vamos lá, galera Vamos ver quem vencer O Abba vai dizer agora Quem foi o grande vencedor E o vencedor E o vencedor é XNC The Best 7,3 Não, não, mentira Não era a festa do pijama, pessoal Como é que ela ganhou a mais finosa? Comenta aí se vocês acham que foi justa Eu acho que não, hein Gente, é claro que não A minha roupa tava bem mais bonita É, realmente a senhora é mais legal Do que a dessa galera aí, Coringão Hum, não gostei, não Tá, então vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer agora, hein Hum Tem muita coisa agora Olha, tão dando a ideia de comer bolo, Coringão O que você acha? Fazer um bolo, tá Olha, a Barbie também gostou da ideia Isso é uma ótima ideia Vamos fazer um bolo Vamos fazer um bolo A nossa Barbie aqui que tá jogando com a gente Perguntou se tem os ingredientes E a Barbie que mora aí na casa Diz que tem E que ela vai preparar o bolo pra gente Então vamos lá Vamos comer um bolo na festa Vamos ver se realmente a Barbie sabe cozinhar bem Porque vocês sabem, né, galera A Barbie, ela tem várias profissões Sim A Barbie, ela é todas as profissões Tem Barbie enfermeira Barbie veterinária Barbie médica Barbie Tem tudo Então Essa é a Barbie que eu acho que é cozinheira Ela fez um ótimo bolo pra gente, né, Coringa? É, eu acho que tá bem gostoso Eu já peguei meu pedacinho aqui Já peguei meu pedaço e comi, ó E subiu até meu life ali embaixo Comi eu também Tá Olha, mas eu acho que tá tarde, hein, Coringão? Tá ficando tarde Tá ficando tarde, claro ainda É, eu acho que tá ficando tarde Talvez seja a hora da gente ir pra nossa casa Se encontrar depois Ah não, vamos ficar só mais um pouco Eu sei que a festa tá muito legal Mas olha, a Barbie tá dizendo Todos os dias aqui são assim Então não se preocupe Amanhã a gente faz outra festa Então tá bom Pronto Essa minha voz ficou parecendo meio que um do Mickey Mas tudo bem Vamos lá, galera Já chegamos no outro dia E vamos para um dia Mais um dia feliz Na Dreamland Barbie Que todo dia é feliz Todo dia é festa E a Barbie tá dizendo good O que é isso? Já deu bom dia E ela dormiu de novo Coringão, ela caiu Ela caiu Dessa altura Ela não conseguiu voar Galera, vamos lá Ver o que aconteceu Ela perdeu os poderes dela Então é isso A Barbie perdeu os poderes dela Então não vai ser mais um dia normal Na Dreamland E agora a gente vai ver O que vai acontecer, hein Como que isso aconteceu? Não sei Será que foi aquele bolo? Olha Ela tá dizendo Eu não estou me sentindo bem Eu não estou entendendo O que tá acontecendo Ela tá paralisada Ela tá assim, ó Era pra estar tudo perfeito O que tá acontecendo? Ó, o Coringa tá dizendo É, o que aconteceu com você? Sim Eu não sei Alguma coisa aconteceu Na noite Não sei É, eu tenho que Investigar o que tá acontecendo Olha Essa do Rock aqui Diz que a gente tem Que conhece uma pessoa Que pode ajudar nisso Quem? Não sei A Barbie disse Não, não é o Ken O Ken é o namorado da Barbie A Barbie disse assim Vamos lá O Ken é o namorado da Barbie Eu sei Mas eu quero saber Quem pode ajudar Eu tenho que ligar pra ele Pra ver se ele pode ajudar Você tá dizendo O Ken pode ajudar? Não Olha, vamos falar com essa Barbie aqui A Barbie estranha Tá certo? Tá Tá, galera Deram uma cacetada nela Ela vai ajudar Não bate nela Olha só Vamos lá Oh my god Barbie Como é bom ver você O que que traz vocês aqui Por que que é tudo É, nós estamos A nossa Barbie disse assim É, que tá acontecendo Coisas estranhas lá A Barbie está estranha E ela não sabe O que está causando É isso mesmo Eu não sei o que causou Isso mesmo Eu estou muito estranha Perdi meus potentes Coriga Aconteceu alguma coisa Aqui, olha Drones Só que são drones Que são perigosos A Barbie tá dizendo Nós temos que destruir Esses drones Vamos lá A gente tem que destruir Os drones Comiga Cuidado que eles atacam Com raio laser Toma 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 Mas tudo Falta um Falta um Vai ali Toma 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 Foi A sorte A gente tá com a verdadeira Gangue da Barbie Olha só Tem uns 10 pessoas Aqui pessoal Eu acho que eu conseguiria Derrubar todos esses drones Uma vez só A Barbie A Barbie estranha disse que Esses drones Veio lá do mundo real E que a gente vai ter que ir pra lá No mundo das princesas Não Coringa O mundo real O nosso mundo O mundo real É o mundo das princesas É onde tem o rei A rainha O mundo real O mundo real Que a gente vive Vai lá Tá perguntando aqui A gente quer visitar o mundo real Ou ficar na Dreamland É Barbie Eu coloquei Vamos para o mundo real O nosso mundo atual Em real Entendi Tá Então eu voltei aqui Pra gente ir pro mundo real Pessoal Vamos lá Coringa A gente vai pra o mundo real Ver o que é que tá acontecendo Por que mandaram esses drones E solucionar Porque a Barbie está desse jeito Porque ela perdeu os poderes dela E lá no mundo real A gente vai descobrir tudo Ok Tá Então é isso Olha só Ela tá dizendo Lá vocês vão descobrir tudo Vamos pra lá Eu tô pronto pra me teletransportar Ela disse pra não se meter em problemas Hein Coringa Eu nunca me meto em problemas É a Barbie disse assim Ei não se preocupe Eu não prometo isso Mas não se preocupe A Barbie ela precisa de ajuda Então ela fica quietinha Caladinha Coringa Chegamos no mundo real De carro rosa É o nosso mundo Não é mais o mundo da Barbie E a Barbie tá perguntando Por que não está tudo rosa? Aqui não é tudo rosa É É bem diferente do mundo da Barbie Mas tem muita coisa rosa ainda Ela não gostou muito Ela não tá muito feliz Ela tá achando muito estranho Mas vamos lá Tem um rapazinho aqui O Joey Vamos falar com ele E aí Joey Oi Tudo bem Ele pode ajudar a gente Por que que o Joey tá ali hein? Não sei Olha ele tá perguntando O que é que a gente está precisando De ajuda O que é que a gente quer Ajuda É então A Barbie tá dizendo Olha Nós precisamos Calma Quando ela estava falando Chegou uns agentes especiais Olha ele tá mandando a gente correr hein Agentes especiais É vamos lá A gente vai fugir aqui galera E vamos entrar no esgoto Pra fugir desses agentes especiais Que estão atrás da gente Eu acho que foram eles Que mandaram aqueles drones Coringa Então vamos lá Agora a gente se escondeu no esgoto Eu não acho um bom lugar hein Ninguém acha né Vini Só o itimismo É e tem dois caminhos ali Pelo que eu vi Direita e esquerda Coringa Pra onde é que a gente vai Direita e esquerda Eu vou pra direita Não Eu vou pra esquerda Eu vou pra direita Eu vou pra direita A gente escolhe um lugar Coringa Direita Tá galera Vamos pra o lado direito aqui Vamos ver Onde é que isso vai dar né Porque lá em cima Tem uns agentes Que estão procurando a gente E não sabendo ainda o motivo Tá certo Agentes que estão procurando a gente Tá Eles estão se procurando Como assim Agente que tá procurando a gente Entendeu Você tá vindo com umas hoje hein É É isso mesmo Os agentes estão procurando a gente É Então vamos lá galera Agora eu tô achando Que vai ter alguma coisa perigosa Olha só Pra escolher Qual lado vocês querem ir Direita ou esquerda Escolhemos direita Right Em inglês Isso mesmo Então vamos lá Para o lado direito E vamos ver o que que acontece O que que tem aqui Olha Eu tô vendo uma arena Enquanto tem uma arena Não tem coisa boa Uma arena Verdade Olha Esse redondinho aí Parece uma arena E a arena tem o que? Lutas Então nós estamos muito felizes com isso Também tem futebol na arena Ai Coringa Ali é um campo Ah não Olha Vários agentes estão aqui E agora nós vamos ter que Deotar eles Vai Coringa Toma 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 Destruímos um Dois Bota ainda Três Quatro Ai vocês são muito lentes Mais um e foi Conseguimos Derrotamos os agentes Especial Sim Eu sou muito bom nisso É Olha eu acho que eles estão Atrás das Barbies Nós temos duas Barbies A nossa Barbie Que tá andando com a gente E tem a Barbie do jogo Será que eles querem a Barbie? Não sei Será que eles querem vender a Barbie? Mas foi porque foi Foi depois que ela perdeu Os poderes dela Eu acho que eles estão Querem pegar ela por conta disso Os poderes? Uhum Ela colocou Bom trabalho Vamos lá Vamos lá pra cima Bom trabalho Ela escreveu Olha ali É Vinicius Isso aqui sou eu Ela disse que eu sou o líder Ela errou então Ela sou um líder Ela confundiu Não Eu fui o que mais Consegui derrotar eles Você ficou lá parado? Claro que não Eu que consegui derrotar todos Ó A gente sumiu E encontrou com os outros Olha Ele tá dizendo que a Barbie Tem que ir com eles Oi Barbie A Barbie tá dizendo O que vocês querem comigo? Ai quem? Aí eles estão dizendo Nós vamos Nós vamos ajudar você E depois nós te trazemos de volta Eu não confio Nós precisamos levar você E ganhar muito dinheiro Como assim? Nós precisamos fazer muito dinheiro Eles só pensam no dinheiro Eles querem se aproveitar da Barbie Porque ela tá muito famosa Hum E ganhar dinheiro com ela Sim Galera Eles pegaram ela Coringa a gente vai deixar isso Depende Ela vai poder nos compensar depois Com comida Alguma coisa assim Lógico Coringa Ela vai fazer festa Na festa tem bolo Então nós não podemos deixar isso acontecer É isso aí Então vamos atrás deles Coringa Vamos lá Vamos invadir esse prédio E acabar com eles É isso aí Nós somos Os Quens Nós somos Menor número Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E prender para conseguir salvar a barbe e ele solta várias pedras calma eu tô tentando eu tô só escapando calma eu tô tendo tô vendo o momento certo para atacar ele vai dar certo calma galera tem o momento certo olha só agora toma toma agora agora o momento ai calma calma agora toma nossa isso olha quando eu vou ele vai de genial toma toma acabamos com ele o chefão agora nós temos que liberar a barbe é como tem a chave oh my god vocês conseguiram amiguinhos vocês são fabulosos fabulosos olha agora nós temos que abrir a jaula que ela tá só que não sabemos como e se a gente tenta ela tá dizendo que tem um computador ali e que lá tem uns fios que a gente vai ter que cortar algum para conseguir salvar ela tá mas se salvar o errado tudo vai dar errado se cortar o errado no caso é se cortar errado vai explodir tudo então eu não vou contar nenhum porque se explodir tudo vai acabar comigo também então não cura a gente tem que salvar ela vamos arriscar olha o joey arriscar olha o joey tá pensando se a gente tá precisando de ajuda eu acho que quem tá precisando de ajuda é ele viu porque olha a cara dele como ele tá acabado ele chegou meio atrasado né eu hein é olha ele é o quem disfarçado quem é você é o que disfarçado olha a roupa dele é bem legal hein nossa a barbe tá muito feliz em ver o que pessoal ela tá muito feliz em ver eles certo certo olha só olha só o que gente eu tô muito surpreendo olha ele tá dizendo exatamente isso nós temos que cortar um fio só que ele não sabe qual é o fio a gente vai ter que escolher da sorte e aí vermelho ou azul coringa eu escolho vermelho olha só galera eu gosto muito de azul e vermelho parecer o fio é errado mas eu vou cortar o vermelho foi eu falei que ele vem ver vendo você falou vermelho ali será que eu certo vai tudo isso pode ver vermelho é isso eu falei que era o vermelho eu era o vermelho mesmo você falou eu falei você tava na dúvida não mas eu tinha certeza a barbe disse vamos voltar para o dream lady rápido vamos lá vamos voltar para a casa da barbe é isso aí galera voltamos foi um final feliz conseguimos salvar a barbe o que também tá bem voltou tá todo mundo agora feliz tudo certo agora é só fazer a festinha e um bolinho de chocolate sim um bolo de chocolate mas eu acho que a barbe tá precisando tomar um xarope sim sabe para melhorar um pouco a voz e agora eu vou lá fazer o bolo eu vou fazer o bolo é no jogo não vai ser pessoalmente porque eu quero comer aí você vai acabar com todos os ingredientes aqui de casa galera se inscreve no canal deixa o like valeu pois vou lá guardar as coisas E aí